Pera ali ó, vem ela, vem a prima, a amiga, a amiga Lá vem as patricinhas do bumbum pulsando Eu estou sentindo que estão chegando As patricinhas que fazem o bumbum pulsando Vai rolar o tempo, muita esbordia Presta atenção no que elas vão fazer Bumbum pulsa um, bumbum pulsa dois, bumbum pulsa três Bumbum pulsa um, bumbum pulsa dois, bumbum pulsa três Pulsando, 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 pulsando As mina do bumbum pulsando, 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 pulsando Pulsando, que o tesão vai almejando Pulsando, 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 pulsando As vidas do bumbum pulsando Pulsando, pulsando Vai agora, vai, 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 vai Fica tranquilo, irmão, deixa ela subir no paredão A mente resolve, esse é o clima, vai DJ Bateia Gastrassa Estou sentindo, estão chegando As patricinhas que fazem o bumbum pulsando Vai rolar fervor, muita esboa Presta atenção no que é O bumbum pulsa um, bumbum pulsa dois O bumbum pulsa dois O bumbum pulsa um, bumbum pulsa dois O bumbum pulsa três Pulsando, 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 pulsando Vai, agora pulsa, agora pulsa, agora pulsa, vai Pulsando, 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 pulsando Aqui o tesouro vai aumentando Pulsado, pulsado, pulsado Pulsado, pulsado, pulsado As minas do mundo Pulsado, pulsado Ela chega aqui na balada e para tudo Seu bumbum parece um coração